Bom dia, gente. Esse negócio de não vou acampar porque vai chover, se você olhar aí, você vê que deu uma chovida. Esse negócio é a coisa do passado. Hoje você acampa, a barraca fica debaixo de uma tenda, tranquilo, pode chover à vontade. Olha aqui que proteção que tem essa outra. Hoje você nem precisa trazer geladeira, nem nada. Os campings tudo oferecem geladeira, né? Olha lá a estrutura de banheiro, estrutura para lavar a louça. Tem banheiro para mulher, para homem, para tudo. E olha que natureza que é esse lugar, né? Olha aí para você ver as barraquinhas, tudo protegido. Pode chover à vontade que não tem problema. Olha a estrutura desse camping, né? Aqui está meio bagunçadinho por causa do vento que deu ontem. Olha aí cada barraquinha, se você vem. Ah, mas eu vou com uma barraquinha pequenininha. Não tem problema. Ah, outra coisa. Os campings também hoje alugam a barraca para você, entendeu? Se você não tem barraca, quer saber. Ah, mas eu não vou gastar dinheiro, vai que eu não gosto de acampar. Eles te alugam uma barraca. Olha aí para você ver. Tem barraca para todo lado aqui, né? Olha que estrutura fenomenal, ó, né? Muito boa. Esse camping também tem chalézinho. Ah, eu quero ir lá ver, mas eu não quero ficar em barraca. Não precisa ficar em barraca. Tem chalézinho. Olha que chalé lindo, ó. Com toda a estrutura, ó. Tem o quarto aqui, né? Olha lá para você ver. Tem até micro-ondas, geladeira. Ali é o quarto. Aqui é o banheiro. Tem lugar para lavar roupa, tudo, né? Então, hoje você só não acampa se você não quiser. Então, venha acampar. Venha viver essa vida maravilhosa. Tem camping hoje em vários lugares do Brasil. Eu estou amando. O sol saiu. Começou o dia chovendo. Eu filmei o trailer lá, né? Agora o sol saiu. Ficou muito bom. Então, se você é um... Ó, a praia é logo ali, ó. Se você é um campista, venha acampar. Venha viver essa emoção maravilhosa que é acampar. Aqui é onde lava a louça, aí o banheiro sanitário feminino. Lá é lugar de lavar roupa para quem está nas barracas, né? Tem tudo que você precisa aqui, ó, né? E você se sente na natureza. E é baratinho. Tem preços variáveis e é muito barato e muito gostoso. E você conhece muita gente legal. Venha viver o mundo do campismo.